Pra quem não sabe o que é isso, como é que o sindicato teve a intervenção militar e o que acarreta isso em um sindicato? Pra nós, o que acarretou foi anos de arrojo salarial, de atraso e apagar a nossa história. Quando você pega na linha do tempo, você vai ver um período que o sindicato não tinha história. Não tinha história, porque quem entrava lá, era indicado pelos militares, iam fazer o que os patrões queriam. Porque todas essas intervenções, não foi porque o presidente, o militar... Não, ele teve a contribuição do próprio patrão. A patrãozada dizia, olha, o sindicato tem que tirar de circulação. Intervém, coloca alguém lá que é pra não fazer luta, pra não brigar por reajuste de salário e ao mesmo tempo apagar essa história. Porque, se você, nós vamos pegar nesse período, quantos anos nós ficamos aí sem história na nossa entidade? Você não acha nada. Porque quem estava lá, estava lá justamente primeiro, pra aplicar o arrojo salarial, que é o que eles queriam, e acabar com a liberdade na democracia, das pessoas lutarem. Isso tudo com o apoio dos patrões. Os patrões veladamente apoiaram a ditadura militar, inclusive, você vai trazer pessoas aqui, que vai te contar dessas empresas, inclusive entraram com processo, estão com processo pra sair ganho de anistia, contra o Estado, porque era dedurado pelo patrão. Tinha, até na própria CMTC, tinha agente do DOPS que saía dirigindo um ônibus com você de cobrador. Se você fosse um cara atuante, já teve companheiros que foram presos no ponto final. Ó, louco! É, então tem muita história pra ser contada, que tá aí embaixo do tapete da nossa entidade, que essa história foi apagada justamente por conta disso, do patrão financiar esses repressores, pra que o sindicato não lutasse. Porque o sindicato com intervenção não faz luta. Se você não tem liberdade nem de fazer uma assembleia, você não tem liberdade na própria garagem, né? Se de repente você falasse qualquer coisa que eles achassem. E tinha uma chamada, uma lista, né? Que eles faziam das pessoas e mapeavam todas elas.